E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje nós temos uma dica de como rechear um bolo. Um bolo de aniversário, um bolo para aquela comemoração, aquela data especial, aquele momento especial. Hoje nós vamos rechear um bolo, uma camada de creme belga com nozes e uma camada de chocolate, que é uma maravilha. Vamos lá? Bom, vamos lá. 50% de cacau e 200 gramas de chocolate em barra meio amargo, que é uma maravilha. Então vamos lá. O que é que nós vamos fazer primeiro? Pegar uma fatia do nosso bolo, olha aqui ó. Com cuidado, colocamos ela na nossa forma. Lembrando, aqui eu estou utilizando a forma que eu acabei de tirar do forno, de desenformar o nosso bolo. Nem lavei, porque aqui eu já vim com o plástico. Aqui nós estamos utilizando aqueles plásticos de culinária, de assados. Aí você pode colocar o plástico limpo que você achar melhor, ok? Aqui nós já podemos colocar a nossa calda. Olha aqui ó. Nós vamos molhar bem o nosso bolo. Para ele ficar molhadinho quando formos comer, ok? Olha que maravilha. Porque depois nós vamos deixar esse bolo aqui descansando em geladeira durante umas 4 horas. Para ele ficar bem concentrado, bem frinho, ok? Aqui agora nós já podemos começar a utilizar o nosso creme belga. Olha aqui ó. Aqui nós vamos colocar uma quantidade. E com um pão duro ou com uma colher igual eu estou utilizando aqui maior, você vai espalhando. Podemos colocar mais ó. Aí pessoal, quando eu acabar de rechear essa parte aqui, eu volto para não ficar muito comprido o nosso vídeo. Vamos lá. Então pessoal, o nosso recheio de creme belga já finalizamos aqui a camada. Agora nós vamos colocar outra camada de bolo. Olha aqui ó. Olha aqui ó. Está vendo? Podemos aprensar bem. Porque agora nós vamos molhar novamente com a nossa calda. Olha aqui ó. Vamos molhar bem. Porque agora nós vamos colocar o recheio de brigadeiro. Ah Moretti, mas brigadeiro não vai creme de leite. O meu vai. Então aqui é a moda do Moretti, ok? Então é uma maravilha. Então vamos lá. Agora podemos rechear com o nosso chocolate. Com o nosso brigadeiro ó. Olha aqui pessoal ó. Para os amantes em chocolate é uma maravilha. Vamos colocar uma quantidade generosa. Ó. Atento pessoal, que o plástico ele tem que estar sobrando para fora. Porque depois nós vamos embalar, fechá-lo para ir à geladeira, ok? Para ficar bem formadinho. Por isso que ele tem essa sobra nas laterais da nossa forma. Aqui agora a gente já pode ir espalhando ó. Ele é mais... Ele é menos maleável, está vendo? Então aqui ó. Nós vamos... Formando ele aqui no nosso bolo ó. Ok? Olha que maravilha. Agora vamos fazer da mesma forma que nós fizemos com o outro. Vamos terminar aqui. E voltamos mostrando o resultado. Vamos lá. Então pessoal. Finalizamos aqui. Agora vamos colocar a última fatia do bolo. Ó. Olha que maravilha pessoal. Vamos colocar uma cauda também. E agora pessoal. O que nós vamos fazer? Levar esse bolo. Para a geladeira. Ó. Nós vamos levá-lo para a geladeira. Durante quatro horas. Para ele ficar bem geladinho. Ok? Então vamos agora fechá-lo. Vamos fechá-lo bem ó. E vamos levar à geladeira. Vamos lá. Então pessoal. Passado quatro horas. Hora de desenformar o nosso bolo. E vermos o resultado da nossa receita. Observem. Olha que maravilha. Agora é a hora de colocarmos a nossa base. Ó. Centralizar a nossa base. Pesado. Ó. Virar. Nosso bolo. Acabar de centralizá-lo aqui ó. E agora. Desenformar. Olha pessoal. Que maravilha. Agora. Vamos tirando o nosso plástico. Ó. Com todo cuidado. Conservem as camadas. Olha. Que maravilha. De bolo pessoal. Olha pessoal. As camadas de chocolate. De brigadeiro. De creme belga. Outra de creme belga. E fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. Um bolo. Recheado. Para aquele momento especial. Aquela comemoração especial. Ok. Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. E não deixe de nos curtir no Facebook. No Instagram. No Twitter. Dar um like nos nossos vídeos. Compartilhar os nossos vídeos. E deixar aquele comentário todo especial para a gente. Ok. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto